Eita, meu povo, mais uma vez o Lotto se pronunciou. Veja tudo que ele contou, essa novela parece que não vai ter fim. Ele disse muitas coisas, gente. E o Ítalo tá bem pleno no Rio de Janeiro ainda, viu? Ele não foi pra casa ainda não. Será que dessa vez o Ítalo vai se pronunciar novamente? Era bom que deixasse esse negócio pra lá, né, gente? Deixasse esse negócio quieto, que ia ser melhor, né? Então, confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E deixe seu like, que é muito importante. Bom, família, acabei fazendo um vídeo aí que... Eu esperava que ia dar muita merda pro meu lado, entendeu? Tipo, vocês sabem do que se trata. E o que que acontece? Certas pessoas vêm se doer e querem me xingar e tal, falando que eu sou ingrato e etc. Primeiramente, eu quero que você vá pra casa da... Entendeu? Que eu vou... Eu tenho muito respeito às pessoas. Fiz o vídeo por conta que não gostei da atitude. Que independente, independente de quem me ajudou, de certas pessoas me deu isso, que certas pessoas me deu aquilo. Se eu tô com carro, se eu tô com moto, se eu tô com carro, se eu tô com aquilo, se eu tô com isso, que eu tô com dinheiro. Ou eu quero que você vá pra... Entendeu? Não vou falar palavrões aqui, porque minha mãe me ensinou, me ensinou a ser, ter educação e respeitar o próximo, entendeu? Mas você tem que... Entendeu? Se... Entendeu? Outra, entendeu? Eu sou primeiro... Primeiramente, eu sou grato a Deus. Segundo, há certas pessoas que me deram a oportunidade, entendeu? Não tô aqui pra acabar com a vida de ninguém. Não tô aqui pra acabar com a fama de ninguém. Não tô aqui pra... Arruinar a vida de ninguém. Entendeu? Porque eu quero que Deus... Deus que... Sim, eu dar o triplo pra certas pessoas que... É... Certas pessoas que me deram a oportunidade, entendeu? Eu só achei ruim, porque sim... Se for pra mim abrir a boca e falar o que eu tenho pra falar, o que eu vivi, o que eu vi, o que eu tenho entalado até aqui, vídeos que eu tenho entalado aqui no meu celular, coisas que foram gravadas, As pessoas que já frequentou certos lugares também, gravou também, também tem provas, entendeu? Que no caso, segue certas pessoas só por simpatia mesmo, entendeu? Porque se fosse pra jogar a tona, também tem provas. Não é uma e nem duas pessoas, são várias pessoas que eu... Que tem coisa assim que se fosse pra soltar, desmascaria muita gente, entendeu? Certas pessoas, pra ser exato, entendeu? Eu sou sim grato, entendeu? Eu sou grato. E outra, é... Ah, sei lá o que, depois que tá com o carro, que tá com o moto, foi pra internet gravar vídeo falando isso e aquilo. Ou, bota na sua cabeça, eu não ligo pra fama não, amigo. Entendeu? Ah, mas, sei lá o que, você fez vídeo e ppp pra ir lá. Sim, eu não tinha nenhum contato. A única forma de eu conhecer a pessoa era essa forma, eu fazendo vídeo. E se o vídeo viralizasse e chegasse até certas pessoas, aí eu teria chance de conhecer, entendeu? Mas se chegasse e falasse assim, você vai vir, eu não quero que você ia aparecer na internet, eu falasse, oh, maravilha, maravilhoso, eu não preciso de fama, eu não preciso de dinheiro. Desde quando eu não era famoso, eu não sei se eu sou famoso, desde quando eu não era nada, que eu não tinha nada, eu corria pelo meu, eu trabalhava, entendeu? Eu me esforçava, ia pelo... Não era igual eu tenho hoje? Não era. Mas eu era feliz do mesmo jeito, entendeu? Eu era feliz do mesmo jeito. Tinha, mas pelo menos tinha sim. Mas o mal que tem gente que sofre calado e quer ainda babar ovo. Eu não sou assim. A única pessoa que pode pisar aqui na minha nuca, que pode me julgar, que pode me xingar, que pode me humilhar, que pode falar, não, você tá errado. Ser bem específico com palavras que eu escutei, que você tem que se fuder muito lá na vida, que você tem que se fuder muito lá na frente, que você depende de mim, que se não fosse eu, você não seria nada e pê, pê, pê. Só Deus pode me julgar, só Deus pode pisar na minha nuca, rapaz. Pode vir Neymar, pode vir Cristiano Ronaldo, que são meus ídolos, entendeu? Meus ídolos podem vir e querer pisar em mim. Eu não vou deixar. A única pessoa que vai pisar na minha nuca, que vai me julgar, é Deus, entendeu? Agora, só porque a pessoa me deu, certas pessoas me dão oportunidade pra... No começo foi mil maravilhas, não tenho o que reclamar. As coisas que eu fiz, as coisas que eu falei, não retiro, entendeu? E o que eu deixei no meu corpo, não vou tirar, independente do que seja, independente do ódio que eu tomei da cara da pessoa, entendeu? Independente das certas humilhações, das certas palavras que me falaram, que me machucou, entendeu? Que me julgou, que como eu não sou perfeito, eu não sou um ser humano falho. Ou, na moral, isso aqui eu não vou tirar não, porque eu posso olhar... Fala igual você, né? Igual você que foi na internet e me criticar por conta disso e aquilo, é pra me olhar e botar na minha cabeça. Foi por conta disso que eu tô aqui, entendeu? Eu sou grato por conta do que eu tô aqui. Mas... Quer dizer que a pessoa me deu seguidores, me deu... Praticamente me deu dinheiro, me deu fama, me deu a isso, que ela tem o direito de me humilhar, que tem o direito de me xingar, que tem o direito de vir jogar na minha cara, entendeu? Se fosse pra me entrar em um certo local e depois a pessoa me jogar na cara por conta de... Ah, você só tem isso por conta que eu te dei isso. Eu não iria, entendeu? Eu não iria. Eu... 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 Lucas. Meu nome é Lucas, entendeu? Eu, Lucas, particularmente Lucas, não iria, entendeu? Porque eu ajudo muitas pessoas no meu dia a dia e nem por isso, quando eu descubro que as pessoas vacilou comigo, eu não vou na internet, em stories. É, pica, pê, pê, pê. Sei lá o quê que é por conta de mim, que sei lá o quê. Ô, quem dá? É aquela... Aquele certo de dado. Se você for dar um presente pra no dia do amanhã, você for jogar na cara, você não vale porra nenhuma, entendeu? Você não vale nada, entendeu? Se fosse pra me abrir minha boca, se eu pudesse abrir minha boca, eu tinha que falar de cada um, entendeu? São pouquíssimas pessoas, são pouquíssimas pessoas que eu não tenho nada o que falar, tenho o que elogiar, entendeu? Que são pessoas maravilhosas, mas certas pessoas que se pagam de bonzinho, não é bonzinho, entendeu? E eu tô cheio de ódio por conta disso, porque eu tava, mesmo não sendo, eu tava apoiando, tava lá, ó, babando o ovo, admirando, assistindo tudo, acompanhando tudo, aí só por conta que eu citei um negócio que não ia prejudicar em porra nenhuma na vida da pessoa, a pessoa ir nos stories, pegar e falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou nariz empinado, que eu sou ingrato, ah, me pôr, porque, ah, cresceu por conta de mim, tá bom, suar, você quer o Instagram, você quer o TikTok, você quer o que eu conquistei hoje em dia, eu te dou, Deus me dá asas pra me voar novamente, entendeu? Eu te dou, entregue, toma senha, toma tudo, entendeu? Agora pega, vim querer, ah, tua pessoa é ingrata, ingrata por quê? Entendeu? Eu queria ver certas pessoas, porque você já foi pisada também, né? Engraçado que você também já foi humilhada, né? Entendeu? Mas como dinheiro, números, vida boa, te compra, mim não compra, entendeu? Eu não me compra, entendeu? Não me compra dinheiro, fama, casa, moto, carro, não me compra. Pra você te comprou, por isso que você foi na internet defender, por isso que você foi na internet defender, porque te comprou, mim não comprou, por isso que eu vim na internet me defender, da forma que veio jogar na minha cara certas coisas que eu não gostei, entendeu? Porque na hora que eu tava em certos locais, em certos lugares, eu veio querer me xingar por conta disso, por conta daquilo, me humilhar por conta disso, por conta daquilo, eu não poderia fazer isso, porque eu era o cara super errado do mundo, entendeu? Eu não poderia nem sequer, nem sequer usar coisas que eram minhas, né, entre aspas, minhas redes, entendeu? Minhas redes sociais, eu não poderia fazer nada, porque eu era o errado, nossa, eu era o diferente, entendeu? Coisas que tipo, eu nem sabia que não podia, entendeu? certos dias postei coisas inocentemente, sem saber o que, que não podia, aí só por conta que eu entrei em certos lugares, peguei, sei lá, o que que não pode, tá bom, suave, engoli calado e tal, só por conta que eu tava conversando com certas pessoas, veio me xingar que eu tinha que tomar muito no cu, que lá na pra frente eu ia, que eu ia, sabe, eu quão ia tá arrependido pela oportunidade que me deu, e eu ia perder, e eu ia vir rastejando a seus pés, ô amigo, ô amiga, eu não ligo pra dinheirinho e fome, entendeu? Entendeu? Ô minha, o que eu prezo, eu já tenho, eu já tenho, quer meu Instagram, quer meu TikTok, eu lhe entrego, entendeu? Deus vai me dar asas pra mim, fazer meu próprio nome crescer novamente, entendeu? Vou deixar bem claro, eu sou diferente de você que foi rebater, na internet, eu não sei se foi na internet, nos stories, tava passando aqui no TikTok, tá todo mundo me marcando, pra você que foi rebater, que sei lá o que, pois é né, que foi rebater, falando aqui, ah que sei lá o que, que minha vida tá isso, que minha vida tá aquilo, ppp eu sou grato, tá bom, eu sou grato pelo que ele fez por mim, mas eu não vou, né, porque ele me deu isso, que certas pessoas me deu isso, e aquilo que, eu vou, abaixar minha cabeça, e deixar ele ficar pisando na minha nuca, quem vai pisar na minha nuca, quem vai cortar minhas alas, quem vai ficar me criticando, quem vai me xingar, quem vai achar ruim, e isso é aquilo de atitudes minhas, somente Deus, somente Deus, e acabou, entendeu, e pra vocês que gostam de babar ovo dos outros, eu não posso fazer nada, mas eu, sou grato sim, é o que fizeram por mim, por certas pessoas que fizeram coisas por mim, mas não sou grato, e vou rebater sempre, que alguém quiser pisar na minha nuca, eu vou rebater, independente se eu posso perder tudo ou não, entendeu, porque bem material, não brilha meus olhos não, é uma consequência da vida né, você vai ganhando as coisas, você vai querer comprar, e os outros, mas, eu não ligo, se amanhã eu perder tudo, tá bom, tanto faz, Deus me dá alças, e eu reconquisto de novo, entendeu, ou, na moral, eu tô cheio de ódio, pra essas pessoas que ficam babando o ovo dos outros, vai, na moral, E só pra terminar aqui a gravação, só pra deixar bem claro pra vocês, eu não sou ingrato, é diferente, a única pessoa que eu permito pisar na minha cara, e bater na minha cara, é Deus, entendeu, e outra, eu perdendo tudo, eu abro a boca pra tudo, entendeu, um beijo pra vocês, e acabou esse assunto, morreu esse assunto, e eu não quero saber mais de certas pessoas, nunca mais, e esse foi mais um vídeo aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho, pra não perder nenhum vídeo, e eu não quero saber mais de um vídeo,